Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus, passando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o teu coração. A palavra do Senhor vai nos falar que um certo dia uma mulher, que não tinha como pagar uma dívida, bate na porta do profeta, anunciando a sua situação. E ele dá uma ordem para ela, ele diz assim, vai e pede vasos vazios, mas não pede poucos vasos, não pede muitos. O interessante é que, primeiro, ele estava dizendo assim, vai você pedir os vasos vazios, porque ele poderia ter feito isso por ela. Mas quem iria ser agente de milagre dentro do próprio lar seria aquela mulher. Segundo, o que chegaria para a vida dela não era coisa pouca, era coisa muita. Por isso que ele disse, peça, mas peça muitos, porque o que vai acontecer é coisa grande. Deus manda falar para você na história, primeiro, vai ser a tua vida que ele vai usar. E segundo, o que vai chegar na tua casa, o milagre que vai acontecer no meio dos teus não é coisa pouca, é coisa muita. Então, se levanta, se esforça, porque Deus vai usar a tua vida, vai usar as tuas mãos, vai usar as tuas orações, as tuas palavras. Aí dentro, você é transformado em um agente de milagre. Deus está falando para você, você é um agente de milagre, te prepara. A tua casa, a tua família vai ser impactada por intermédio da tua vida, daquilo que Deus vai fazer através das tuas mãos. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém?